E aí galera monstra, tô de volta aqui pra mais um vídeo e bom, esse vídeo foi muito pedido e até hoje é muito pedido ainda pela galera Porque é o vídeo da atualização do CSG Warzone, ou seja, o que é o CSG Warzone e que atualização é essa? Bom galera, o CSG Warzone é esse CS aqui, onde tem todas as skins, ou seja, onde tem tudo, tudo, você pode ver todas as skins, tudo que você querer tem nele Faca, luva, tudo, então, mas ultimamente ele tá meio bugado, porque aqui é onde você atualiza ele, mas a atualização dele tá meio bugada Ou seja, não tá aparecendo todas as skins nem nada, então eu vou ensinar uma técnica aqui pra vocês poderem atualizar o jogo Onde vai ter todas as skins e tudo completo, então fica ligado aí no vídeo Bom galera, vocês tão vendo aqui que eu tô no launcher do CS, eu tô no launcher só pra mostrar que era o CSG Warzone Bom, vocês vão entrar nesse link aqui, que eu vou deixar na descrição E aí ó, eu vou até traduzir pra português porque eu sou meio burro aqui E aí, o que vocês vão fazer aqui? Vocês tão vendo, o arquivo de inventário completo contém todas as skins e tal, tal, tal Vamos instalar o arquivo do CSG Warzone, o que você baixou vai tá com esse Só que o itens 730 BIM tá desatualizado, vocês têm Aí vocês vão ter que baixar esse arquivo atualizado Pra que vocês vão baixar esse arquivo atualizado? Esse arquivo atualizado vai ser o que vai ter todas as skins completas Tudo, faca, rao, aferecer, erpente, dragon lore, tudo E tudo certinho, sem ser dragon lore, set track, nem nada Tudo certinho, vai ter as skins Então, vocês vêm aqui, eu não vou nem falar Porque é só vocês lerem aqui Eu não precisava nem testar nesse vídeo Era só mais estar colocando o link aí e falar pra vocês baixarem e atualizar Para o arquivo de inventário completo Vocês cliquem aqui pra fazer o download, que é no Mediafire Então é, o download, tipo, é muito pequeno É 76KB, eu já atualizei o meu, então nem preciso Aí ó, vocês vêm aqui na pasta do CSG Warzone Eu vou até fechar essa porra aqui, porque não vou doar Vocês vêm aqui ó, abrir o local do arquivo Aí vocês vêm aqui ó, tá vendo, né Isso aqui é a pasta do CSG Warzone Vocês vêm em plataforma Aí vocês vão vir É só seguir o passo aqui ó, plataforma Exclua o arquivo Item 732 bin E substitua Ó, cadê o arquivo? É aqui ó, você tá vendo esse arquivo? Vocês vão excluir o de vocês O meu não, porque o meu já atualizado Mas vocês vão excluir esse arquivo E vão colocar o que vocês baixaram Vamos supor, eu acabei de baixar um aqui Excluiu esse, vocês pegam e arrastam aqui Ou nem precisa excluir Vocês pegam e arrastam ele aqui E substituir Só isso Só isso O CSGO vai ter todas as skins Inclusive eu vou até abrir o CSG Warzone aqui No game E vou mostrar pra vocês O CSG Warzone é um pouco pesado Vocês estão vendo que eu vou até sair da Steam né Porque eu não gosto de entrar na Steam Entrar no CSG Warzone Porque dá conflito, entendeu? Bom galera, cheguei aqui no CSG Warzone Vocês estão vendo aqui que tem tudo né Tem a HAL Tem a nova AK Inclusive tá aqui ó Tem mais o que? Tem a M4 Azimov Tem a Fire Serp Tem o adesivo da Ui Tem a HAL Tem a Azimov Let's Strike Tem mais essa página inteira aqui pra vocês Inclusive tem a USP nova Inclusive galera Ele é um pouco lento Por isso que quando você vai passar de página Ele dá uma travadinha Ele dá uma pequena travadinha Aí ele volta Ele vai voltar Ele voltou viu Tem a faca nova Tem tudo Então eu espero que vocês tenham gostado É o vídeo mais pedido do canal Então por favor Vamos bater a meta de 200 likes aí Vamos dar o like com força aí 200 likes Porque se bater 200 likes Vai ter uma surpresa foda Então deixa o like aí Compartilha o vídeo pro seu amigo Que queria saber e tal Sobre isso Mas ele não achou a solução Eu tenho a solução Compartilha o vídeo pro seu amigo E tal Se inscreve no canal Pra gente crescer muito logo Crescer rápido Explodir logo nesse YouTube E é isso daí Eu espero que vocês tenham gostado E é nóis Valeu Falou Fui E é nóis E é nóis